Falta pouco pra eu chegar a 500 alunos galera, então corre lá, garanta sua vaga, porque é baratinho, você aprende pra caramba e de quebra ainda ajuda a manter o canal, beleza? Fico aguardando vocês lá. Esses dias eu estava assistindo um vídeo no canal Aperto Start falando sobre, digamos, até o fracasso do Stadia. O Stadia, como a gente já sabe, é uma plataforma de jogos do Google, é um novo serviço de jogos dele e é tudo feito na nuvem. Já teve live aqui no canal, se você não sabe pode conferir, vou deixar o link na descrição ou no final do vídeo. E bom, retomando, então é o serviço de jogos online do Google onde você não vai ter jogos instalados no computador. Os jogos vão estar tudo no servidor do Google, então você vai poder jogar de onde você quiser, seja do computador, seja do smartphone, do tablet, do notebook, seja onde você quiser, você vai ter acesso ao jogo. A questão é que, bom, isso não é bom pra todos os países, tanto é que você pode ver nesse print aqui que no nosso país não está disponível. Nossa internet não ajuda isso. E até o Ed mencionou o seguinte, que tem gente que reclamou, tem gente que achou bom, até nos países onde a internet é bom. Então, ao meu ver, aonde o Google errou com o Stadia foi o seguinte, eu acho que o Google deveria ter esperado a computação ubíqua acontecer. E o que seria a computação ubíqua? Lógico que tem gente que está assistindo esse vídeo, já sabe o que é, já sabe do que se trata, mas vamos lá. A computação ubíqua é dada como a quinta geração de computadores. E a melhor descrição que eu vi sobre a computação ubíqua foi o que o Rob Landley disse, que ele disse o seguinte, pra você entender melhor. Os mainframes foram substituídos pelos minicomputadores. E até coloca, né, você não ia precisar de todo aquele computador gigante, sendo que você tem um computador no corredor da empresa. E os minicomputadores foram substituídos pelos microcomputadores. Você não ia precisar ter um computador no rol da empresa, sendo que você tem um computador na sua mesa. E os microcomputadores estão sendo substituídos pelos smartphones. Essa é a quarta geração de computadores. Os smartphones são dados como computadores, os tablets também. É que na verdade não dá pra substituir por completo um microcomputador, né, o desktop. Já teve vídeo aqui no canal onde eu expliquei isso. Na verdade, assim, ah, o desktop tá morrendo. Eu já expliquei isso. Na verdade, não. A gente viu isso no passado. Esteve jogos na época dele. Falaram que o desktop tava morrendo. Ele conseguiu provar que não. Depois, agora nós temos esse outro caso do Endless. A Endless Machine mostrou que, na época que eu entrevistei eles, de 7 bilhões de habitantes no mundo. Na verdade, a gente já tá caminhando pros 8 bilhões. Somente 2 bilhões tinham acesso ao computador. E só agora os outros 5 estão passando a ter acesso ao computador. Mas, bom, sim, já teve caso de... Eu ouvi gente, por exemplo, o cara que veio instalar esse modem aqui, ele falou, né, que assim... Ele... Muitas vezes ele nem acessa o computador em casa. Qualquer coisa ele faz pelo smartphone. E isso é verdade. Eu vi muita gente fazer isso. Fora que eu vejo as pessoas mais velhas, que tinham dificuldades pra mexer o computador, pedir ajuda toda hora. Com o smartphone isso não acontece. Então, sim. Em certo aspecto, os smartphones e tablets estão substituindo os microcomputadores. Os desktops. Em outras partes, não. Mas eu não acredito que o desktop vai morrer. Vai diminuir a quantidade de usuários. Vai ser pra certos públicos, né. Vai ser pra públicos específicos. Mas morrer, literalmente, eu acho que não. Até a questão da anatomia humana se adaptar e tal. Tem coisas que é mais fácil, mais prático fazer no computador do que no smartphone. E é legal que ele coloca o smartphone da seguinte forma. Que você não precisa de um computador na sua mesa, sendo que você tem um computador no seu bolso. E aí entra o seguinte. O que que vai substituir os smartphones e os tablets? E ele diz que é o computador que está em todo lugar, onde você estiver. Sabe, você está na cozinha, você chama o computador e ele aparece uma tela. Ele projeta uma tela pra você. Isso a gente pode ver, por exemplo, no filme Looper. Se você não viu, eu duvido que alguém não tenha visto. O filme já é até velho. E, inclusive, até mesmo o ator, ele é investidor no mundo open source. Ele investe grana no mundo open source, no Linux. Ele já até palestrou, por exemplo, na Linux Foundation. Mas, nesse filme mostra, por exemplo, a mulher estava na cozinha, né? Tinha uma tela projetando, ela vendo as notícias, enquanto descascava algum legume lá. E, de repente, quando ela parou, ela simplesmente tocou na tela e desceu. A tela desapareceu. Então, assim, onde você estiver, você vai ter acesso ao seu computador. Está no quarto, você chama, projeta uma tela pra você. Está na cozinha, você chama o computador, ele projeta a tela pra você. No banheiro, projeta também. Ou até na rua, você está na rua, chama o computador, ele projeta a tela em alguma parede. Então, isso é dado como a quinta geração de computadores. A computação ubíqua. O J-Core é um processador que vai permitir muita coisa dessa acontecer. Especificamente o J-4, que é do Dreamcast. O J-2, J-2, ele veio do Dreamcast, o Sega 32X e tal. É produzido pela Core Semiconductor. E ele é muito focado, por exemplo, na Disposable Computing. Ou seja, computação reciclável. Mas o J-4 vai ser utilizado, inclusive, na computação ubíqua. Mas, é lógico, não vai ser somente o J-Core que vai ter participação nisso. Mas, por exemplo, eu acredito que é possível fazer isso com os Raspberry Pi, utilizando o Arduino também. Mas, ele é muito próprio para essa área, para a computação ubíqua. Então, a Renecess, por exemplo, ainda continua produzindo processadores SuperAge. J-Core veio do SuperAge. Mas, assim, o que acontece é que, como ela não renovou a patente, ela detinha os direitos da patente, né? Da Hitachi passou para a Renecess. Ela detinha o direito, não renovou. Então, assim, ela continua produzindo lá. Ela tem o nicho dela. O SuperAge é utilizado, por exemplo, em display de carro, câmera de segurança, em várias áreas. Tem várias versões do SuperAge. Só que ela não pode proibir ninguém de produzir também. Isso é legal pra caramba. Gera concorrência, gera mais produção do mesmo processador. Todo mundo sai ganhando com isso. A gente sai ganhando com isso. Mas, ao meu ver, eu acho que o erro do Google foi ter apressado demais para ter lançado o Stadia. Eu acho que ela devia ter esperado essa quinta geração de computadores. Eu acho que o Stadia é para essa geração de computadores, para a quinta geração. Não para agora. Mas nessa euforia toda, todo mundo lançando jogos na nuvem, ela quis entrar no embalo, não podia perder a época, né? Tá em alta isso e quis lançar. E eu acho que, de qualquer forma, foi um erro. Se ela tivesse esperado isso acontecer, mesmo com toda essa euforia passada, ela ia conseguir lançar e ia conseguir vender da mesma forma. Ao meu ver, é isso que ia acontecer. E, bom, eu vejo que uma galera até especula que essa é a última geração de consoles, né? O PlayStation 5, o novo Xbox e tal. E depois disso vai ser tudo na nuvem. E eu acredito que não. Por um certo ponto, eu acho que não. Por outro, pode ser até verdade. Se a gente levar em conta, por exemplo, que o PlayStation 4 tem sete anos. Se a gente levar esse tempo, por exemplo, daqui para frente, após o lançamento do PlayStation 5, quando está sete anos para frente, pode ser que realmente aconteça. Mas eu acredito que não vá ser, assim, tudo igual a Stadia. Não acho que não, sabe? É só uma especulação também. Mas, bom, eu quis fazer esse vídeo só porque eu acho interessante o vídeo do canal Aperto Starts. Cara, gente boa pra caramba. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, agregado algum conhecimento. Eu sei que muita gente já conhece essa tecnologia, mas eu quis abordá-la assim mesmo. Exatamente porque eu acho muito propício para essa época o Stadia, não para agora. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar com os amigos. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. Não deixe de conferir o meu curso de migração para Linux, que em breve vai ter aulas novas lá e tem mais surpresas vindo por aí. E quero fazer um agradecimento também aos padrinhos do canal, aos patrocinadores, né? Que tem também, por exemplo, no Apoia-se. E tem nomes que já não aparecem lá, mas de qualquer jeito eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Marcos Monteiro, por exemplo, também, que era padrinho do canal. O Ayr Miller também, que devido a essas épocas que a gente está vivendo, não está complicado para todo mundo, né? Mas eu agradeço todo mundo, assim mesmo, que está patrocinando o canal. Isso ajuda pra caramba. Inclusive, é essa grana que vai ajudar eu a trocar a bateria do meu NoBreak, que ela já chegou ao limite, por três anos também, né? Com o mesmo NoBreak. Então, a grana que eu recebo é para investir aqui, para manter a estrutura do canal mesmo, não é para mim. Se eu puder alcançar um limite onde eu posso tornar autossustentável, ou seja, deixar de trabalhar e manter só aqui, isso eu acho vantajoso, que eu vou conseguir produzir mais coisas. Já estou traduzindo, por exemplo, mais um manual. Entendeu? Quem está ganhando são vocês, porque ele vai ser distribuído gratuitamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e falou! É isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado.